Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai brincar no velódromo, e aí eu tava voando com o drone pra mostrar um pouco da pista, né? Do velódromo, mas aí neste vídeo agora eu tô mostrando a pista de skate que tava perto ali, mas a gente não brincou porque tinha muita gente ali, então a gente acabou indo no velódromo vocês vão ver aí, mas fica com as imagens aí do drone, dá uma olhada nas crianças e o próximo vou mostrar um pouco do velódromo e a função follow me do drone, então fica com as imagens aí. É muito ninja, velho, é muito ninja! Olha o tamanho daquele ali, olha lá! Olha aí! Olha aí, olha aí! Louco! Então aí a gente tava testando a função follow me do drone, mas aí ele tava na função follow me, só que ele tava parado, ele só tava movendo a câmera. realmente, pra poder seguir, né, porque a gente ia usar isso no velódromo, então a gente tava testando, como eu nunca tinha usado essa função. Ele funcionar bem, até pra uma pessoa, acho que eu acredito que ele funcione muito bem, mas com o carrinho, infelizmente ele não acompanhou, ele não conseguiu acompanhar. A gente acha que é porque ele tava muito longe, né, a gente deixou ele bem longe pra não poder bater na erva, então vamos ver um pouco do velódromo aí agora. Então esse é o velódromo que a gente brincou, é... Assim, só foi dois carrinhos, né, talvez se colocassem uns 10 carrinhos ficaria mais legal, mas a gente acabou aproveitando e testando as velocidades dos carrinhos, e foi bem bacana, vocês vão ver aí. É, não é tão fácil assim, pilotar um carrinho lá, é uma pista oval, mas ela é inclinada, né, então vocês vão ver aí, fica com o vídeo galera, fui! E agora eu vou brincar um pouco no velódromo. Tá louco, FTX. Eu vou brincar com a boneca. Daqui a pouco você brinca mais. Ó, se você botar a 6S aí vai dar um regaço. Vai pegar na saída aqui, né? Não dá, não acompanha. E vai subir, vai subir, vai subir e voar! Vou tirar uma racha, vai. Não dá. Eu não tô chegando no quê? Vou por 35, vou por 35. 35. Vai. Nem assim. Olha lá, tá buscando já. Vou por 50. Ah, você era mais rápido que o meu lá? Vai passar, vai passar mil! Vou fechar, vou fechar, vou fechar. É, aqui não tem como errar a mão, né, velho? Olha lá, passou! Sai daqui, ó! A bateria vai dar um palito aqui. Ih, o meu já tá fechando a bateria, parece? É, eu tô vendo, não. Ah, mas o dia é muito, né? Da bateria? Muito fácil, vai! Oxi! Agora ficou divertido o pneu, tudo molhado, ó. Pega! Vai, vai! Não dá! Vai, eu vou deixar você chegar na metade lá, hein? A bateria já tá rirando, ó. Só que eu tô com 100% agora. Bateu! Não! Você viu como eu bati na grade lá? Não vi. Não bateu, você bateu! Bati na grade lá em cima. Quer dizer, vamos medir cada 20 metros. E aí, você já fez alguma pedra? Não, não. Não, não. 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 Já deu, já. 55, ó. 55, ó. Quanto? 55, 54.8. Caraca! Aí, ó. Me peça 3S, um pouquinho? Não, porra! Aqui, ó. Vixi. Vixi. Espera, Léo. Espera, Léo. Não tem rosto, porém, aqui atrás, aí não vira mais. É, também é legal, mas ao mesmo tempo não é, né? Sei lá. Não é, então, tipo, acaba muito rápido, né? Tipo, não tem como errar. Agora, se pôr uns 10 carrinhos aí, fica da hora. Não dá 3S no ciclista, eu não tenho. Mas vai na manha, galera. O ESC aguenta 3S? É, então. Tô falando as peças, né? Apenas empilhar. Vixi. Vamos ver o que vai acontecer aqui. seco com o pneu certo. Meu cadastro desarramou. Desamarrou, Léo. Desamarrou. Não desamarrou. Não desamarrou. Vai só, bota a pa explodir. Bota a pa explodir. Bota a pa explodir, Léo. Deixa umas baterias no meio do caminho aqui. Espera os carrinhos pra ficar. Vixi. Olha o que tá de frente aqui, hein? Agora você não pega mais, não. Você vai fazer curto? Apaga aí. Agora tá rápido. Mano. Mano. Deu mais de 70. Deu 7 ali, ó. Ai, 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 ai. Nossa, tirou uma vida. Não viu o pneu novo. Deu mais de 70, hein? 72. 72. Quer tentar fazer mais? Tá torto isso aqui, velho. Aqui, ó. 72. 72.9. O que vai fazer? Eita, 75 agora! Eita, rapaz. Vamos dar uma volta. Quem sabe, pra 180? O GPS tá quase saindo. E aí A cleft A E aí E aí E aí Quanto? É, 75.1, ó, 75.1. Aí, ó, 75.1 da 3S. Mano, tá bom pra mim, velho. Não precisa mais que isso, não. Ah, que que é isso? Pelo amor de Deus. Eu nem preciso disso. Não vou trocar o pinhão. Não quero. Como que vai mais rápido que isso? Vem, então, aonde que eu vou andar mais rápido que isso? Até desligar isso aqui. Você tá louco, velho. Ó, já que o Leandro não filme o meu, vou filmar o dele. Né, Leandro? Já que você não filmou o meu, eu vou filmar o seu. Olha, olha, olha. Saiu até a bateria do caminho. Vê se não vai bater na parede, hein, mano. Eu gravei aquele vídeo. Resetou? Tá bem pra isso aí? Não tá muito, né? Corre, Leandro. Ah, vamos medir o 14. Vamos medir o 14. 56? O que foi? Deu ruim? Não tá a fleca, hein. Agora tá. Eita, rapaz. Mano, tá igual, não tá diferente, não. Vamos ver. Quanto será? Olha lá. 76, 77. Ó aqui, ó. Ó, louco, mano. Ficou pequeno agora, hein. Tá feliz o moto, o carro inteiro, né? O carro ninguém vê. Os 11 a 3S dá pra nós tirar um pega, hein. Dá pra ver a diferença no ronco do motor que você acelera. O que você tá tentando fazer? Tô tentando subir, mano, hein. É isso aí. Ixi. O GPS saiu de novo. Não. Perdeu o controle. Você precisa de um pneu mais duro. Descolou o pneu? Ah, saiu espuma de dentro. Mas saiu pra fora ou tá lá espuma? Sei lá. Agora vai morrer também. Tá vindo, gente. É mais rápido que a minha própria carro. Tá desgovernado aí, né, ué? Tá, desgovernado, né? Ó, tá engruminado aqui. Mas tá o mesmo com essa. Tá o quê? Engruminado? É. Tá o mesmo com essa. Tem dois pumbas. Ó aqui o que vai dar bem ganhando você aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó. Vamos pôr no sol, vamos pôr no sol. Ih, mas não tem sol. Ih, não tem sol, Léo. Ih, não tem sol, Léo. Tem agora aí, ó. Tem sol, tem. Vamos ver, ó. Ó o que eu preciso entender, ó. Ó, a roda ia girando, ó. Mas o chão tá muito... Talvez ali em cima. Aqui ande, Léo. Vamos ver aqui, ó. Três, dois, um. Léo, mas tem que sair do sol, né? O motor ficou bem quente, hein? Ih, não vai andar aqui, Léo. Olha lá, Léo, tá andando? Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, parou. Ah, mas tem que ir pra ir empurrando. O sol tá fraquinho. Fraquinho demais o sol pra ele, Léo. Vamo pra ir lá. Não resistiu, não resistiu. RENÇA. RENÇA. Tá marcando já. Tá 12, marcou 12 ali, ó. Nossa, ele tá desgovernadão. Nossa senhora. Eita, cem por cento já. Ah, tem o babu inteiro pra passar. Sai, ó, moleque. Ih, desligou. Acabou a bateria. Trinta e cinco. Eu vou conseguir seguir na reta. Depois da curva, vamos lá, não. Ah, não dá o quê? Na sério. Põe no motosport aí. Tá no esporte, mas eu não vou conseguir fazer a curva certinho. Pode. Tá louco? Então tá. Beleza, tá gravando? Vai. É que eu não sei se eu olho pro... Eu tenho medo de ficar olhando pra tela aí. Só olha aqui, ó. Vai pra mim. Só olha aí. Não, véi. Só olha aí. Não vai bater aonde? Deixa ele ir mais alto que eu posso, véi. Só olha na tela, véi. Vai pra mim. Só na tela, vai. Vou devagarinho pra você treinar. Só na tela, não olha pro drone. Tá aquele pau, véi. Tá pegando chocadona. Tá pegando chocadona. Não fica bonito. Não? Fica tudo tac, tac, tac. Tem que ser na mão da Lazy. De Lazy. Estável não dá, não. Deixa eu fazer um vídeo do seu aí. Pra eu tentar. Hã? Pra eu tentar fazer um vídeo do seu. Não é mais devagar. É, mais devagar. 5km de diferença. Vamos ver se é difícil mesmo. Pode ir. Vai. Beleza, apareceu o return to home da tela. Estou vendo mais nada. Não quero que você volte pra casa. Você gravou? Gravei. Difícil, né? Ficar dando... É, porque a hora que você faz a curva, ele vai muito bruto, né, véi? Vai, uma vez. Antes que ele volte pra casa. Ah, agora ficou bonito. Ah, ficou nice esse, hein? Ficou nice esse. Da hora. Nossa, achei que vai acabar a bateria. Pá! É, vamos lá na terra um pouco. Acabar com o resto. Ah, eu vou sujar pra brincar. Eu vou pra você. Não, então vamos lá. Então vamos, vamos acabar com a bateria aqui mesmo. Agora tá limpinho. E você vai ter que trocar o pneu? É, não foi na terra nem trocar o pneu. Quanto que eu brinquei naquele dia? Você é 75, né? 75. Ó, ó. Sem esforço, hein? Subiu, ó. Vamos ver. 3, 2... Tá gravando aqui? Tá. 3, 2, 1, vai. Ah, você vai fazer o percurso, é? Já é, menininho. Eu não gosto de passar nem do lado. Por causa do barulho? Você acha que ele desespera? É. Agora dá pra ir, se não é passar a mina lá. Que vai. A outra, a outra tá no meio aqui, agora. Vai. Tá buscando, seu viado. Ó lá, ó. Ó lá, pegando, meu. Não dá, igualzinha a velocidade. Sério, meu, da mesma distância, não muda. Ah, você vai acordar. Eu vou subir, vou chegar mais perto, vai. Ó aí, a menina no meio do caminho. Tá aprovado. A BES funcionou, hein? Ela parou, olhando os carrinhos, vindo em direção dela. Deu ruim, ela falou. Deu ruim, atropelaram eu. Mas olha que bosta, não tem como colocar os pneus pra gastar o outro lado. Tem que inverter os pneus, pra gastar sempre o lado de dentro. Ah, é. 1,75 fica para-para. Sem, acho que, às vezes, eu vou colocar uma 4S aqui. Aí, só acho que a relação deve ser quase a mesma. E você tá usando o motor igual. A relação de marcha deve ser igual também. Acho que é 50, a relação a BES aí. Então é isso aí, jovens. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E comenta aí o que você achou. E o que você quer que a gente faça no velódromo. A ideia nossa é levar mais pessoas. Esse vídeo foi gravado em janeiro. Então, nos próximos meses aí, no verão, a gente vai tentar levar uma galerinha lá. Beleza? Então é isso aí. Fui. Mais ou menos esse suporte que eu fiz aqui, né? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.